Olá pessoal bem-vindos ao meu canal hoje estou aqui para falar para vocês como dormir depois da abdominoplastia você não comprou os triângulos você só tem travesseiro em casa tudo bem você pode se apanhar com eles também como que você vai fazer você vai colocar um travesseiro ou dois aqui embaixo você vai colocar outro travesseiro aqui certo assim aí você vai deitar alguém te ajuda a deitar e você vai ficar assim ok você vai dormir assim por 15 dias mesmo que você tenta virar de lado não dá porque você vai passar essa área e não é bom então aqui tá minha recomendação para quem não usar os travesseiros aí tá ah mas eu comprei os triângulos como que eu vou usar os triângulos eu comprei esses dois triângulos eu comprei no Mercado Livre e foi muito bom esse aqui ele tem uma espécie de massajador aqui muito bom para as costas dói menos as costas e olha ele tem como massajador aqui e aí você coloca ele aqui coloca o outro aqui e isso aqui é muito bom para quem fez bumbum também aí você vai ficar assim cômoda muito bem confortável e não vai te doer tantas costas e você vai conseguir ficar assim os 15 dias são 15 dias que o médico recomenda dormir assim eu fui deixando pouco a pouco mas normalmente recomenda a 15 dias que é o tempo que o tecido do seu corpo já vai tá dando elasticidade a pele né e reconstruindo multiplicando as células e e transformar o seu corpo você vai poder esticar de novo porque tendo em conta a diferença para você quando você quando você faz a como você fazer esse dia você tem por exemplo aqui certo tem essa essa pele aqui sobrando. Então, essa pele você tem elasticidade, você estica, encolhe, né, essa pele. Aí o que aconteceu? Ele pegou essa pele aqui e esticou, isso aqui ficou colado aqui. Aí o que vai fazer? Eu vou ter pouca mobilidade. Aí meu corpo, ele é inteligente, ele vai multiplicar essas células e fazer que eu consiga esticar de novo esse corpo. Porque eu fui cortado, fui tirado um pedaço grande daqui. Espero que tenha ficado claro, tá? E deixe seu joinha, inscreva no meu canal se eu te ajudei de alguma forma. Qualquer dúvida, deixe aí abaixo na caixinha de mensagens. E obrigada e até a próxima. Um beijo a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.